Eu peço atenção do senhor, peço atenção da senhora, porque o pessoal da PM, a Cavalaria, conseguiu quebrar mais uma boca de fumo, já me abre as imagens do trenzinho da alegria, ninguém solta a mão de ninguém. Essa rapaziada que você está vendo aí, eles são os bacanas da boca de fumo, viu? Isso que é bonito, hein minha filha? Isso que é bonito! Olha aí ó, uma mulher e dois homens, todos em cana, graças ao brilhante trabalho da Gloriosa aqui de Mato Grosso. A reportagem está pronta, olha a barca chegando, vai mostrando. Meu Deus, isso em cima da mesa não! Segura a imagem, volta pra mim. Rapaz, não, isso aqui deve ser rapadura. Isso aqui deve ser rapadura, pode voltar a imagem aí, mostra em cima da mesa. Volta a imagem, quer quer, volta a imagem pra mim, isso, pode voltar aqui pro estúdio. Isso aqui deve ser rapadura, só pode, embaladinha assim. Ah não, não é rapadura! Isso ali verdinho é orégano, rapaz, pra botar na pizza, só pode. Não, não é orégano prensado. Meu senhor, minha senhora, a polícia e o pessoal da cavalaria da PM conseguiu quebrar uma boca de fumo e lá onde os vagabundos estavam amizados, eles conseguiram encontrar muita maconha! Pode crer! Maconha! Pode crer! Sem demora, meu querido Lobão, vem com o Ferraz e fecha o canhão de audiência. Central de flagrantes do Cisque Verdão, mais uma grande apreensão da cavalaria. Olha só na imagem do Júlio Cruz, quanta droga. E aqui tem de tudo, viu? Substância análoga à maconha, análoga à pasta base e também análoga à cocaína. A região onde foram abordados, ali na região do Ribeirão do Lipa. Tudo começou, Júlio Cruz, com esse pedaço de maconha aqui, esse tablete de maconha que estava com um casal. Abordados, atitude suspeita, foi encontrado esse entorpecente. Acontece que foi aplicada a técnica de entrevista, o casal indicou. Falou, não, quem vendeu está ali no fundo da casa. Foi abordado também. E aí começou a desenrolar, né? Em patrulhamento pelo bairro Ribeirão do Lipa, havia um local lá, já conhecido lá por Boca da Borda, que é o casal que foi conduzido lá. Nós transitávamos pelo local ali, quando visualizamos ela na frente da residência. Paramos, fizemos a abordagem do marido dela e na cintura dele já foi localizado um tablete de maconha. Ele acabou relatando que o proprietário da droga, o fornecedor dele, estava no fundo da residência. Fizemos a abordagem e ele começou a relatar os locais onde ele guardava a droga. E ele relatou também o indivíduo que era responsável por guardar mais drogas e o dinheiro que era movimentado na boca deles ali. Deslocamos até o local e esse indivíduo visualizou pelo sistema de monitoramento dele a viatura, pulou o muro, rompeu a tornozeleira, inclusive ela está ligada aqui na mesa aqui, e conseguiu evadir. No quarto dele foi localizado mais um tablete de maconha. Dos três conduzidos, pelo menos dois já tem passagens criminais? Sim, dois tem passagens por guarda de arma e um por homicídio. Eu vou oportunizar, jogador, sem que esculachar nem nada, mas você já tem as suas passagens aí pela polícia, já tem a sua vida pregressa no mundo do crime. Você não acha que não compensaria mais sair dessa vida, cara? Você acha que sim, né? Agora, você, jogador, acabou envolvendo. Acho que essa aqui é a tua esposa, né? A tua companheira. Você acaba envolvendo ela, cara, no mundo do crime. Você acha que compensa, jogador? A droga é sua. A droga é sua, você vai assumir, dona? Não, meio quilo é meu, o restante é dele. Ele aqui, desse aqui. Agora, você comprou aquilo ali pra quê, dona? Pra revender ou pro uso? A senhora é usuária? Fumar. Vender? É, os mais próximos quiser também, a gente vem também. Você acha que compensa essa vida, dona? Nem um pouquinho. Compensa, né? Não. E a família, como é que fica? Sofre, não sofre? Sim. A senhora tem filho ou não? Sim. Meu Deus do céu, aí complica mais ainda, né? Você pensa em sair dessa vida ou não? Pensa. Aí, ó. Pelo menos ela disse que pensa, né? Em sair dessa vida. Ela assumiu a parte dela. Ela assumiu o que seria o BO dela, né? Vai ter que se explicar. Agora, o restante, ela disse que é teu, jogador. Você vai assumir o teu BO também? Ela foi mulher de assumir o dela. Você vai assumir? É meu. Você vai pagar? É meu. Todo aquele restante lá é seu? Todo é meu. E o detalhe, e o outro rapaz que fugiu lá? Ele tem participação ou não? Você vai assumir? Não conheço ninguém, não, que surgiu. Ele vai assumir, né? Ele vai assumir a bronca dele. Ela assumiu a bronca dela, ele vai assumir a bronca dele, cada um vai se explicar, cada um vai ter aí, né, a sua parcela de culpa nessa situação, porém, o trabalho de cavalaria foi feito, né? E aquela situação, a missão é essa. Paz para a sociedade e levar o pânico para quem, por acaso, pratica o mal. Meu querido Fernando Itamir, o soldado da informação, quero parabenizar o pessoal da cavalaria. Segura essa imagem, segura essa imagem. Por gentileza, pode tirar a legenda, não tem problema, nós estamos ao vivo. Em cima da mesa, você vai vendo, tem cocaína, tem ali a tornozeleira eletrônica. Ou seja, são criminosos, quanto mais na prática delituosa, são vagabundos, traficantes, essa raça maldita que brota do nada. A polícia tem trabalhado todo dia para tirar de circulação essa raça infame, como diria o Walter Rabelo, que Deus o tenha. Mas esses vagabundos, eles não aprendem. Tem vagabundo e vagabunda, não me interessa. Ah, Ferraz, não chama de vagabunda. Então é, se vivem à margem da sociedade, na marginalidade, se não trabalha, se não estuda, é o quê? É estudante? Tem que ser chamado de nobre cidadão? Os cambau, rapaz, é vagabundo e uma vagabunda, traficante, maconheira. É uma maconheira. De que? Tá, vamos lá na kitnet. De boa, ahn, ahn, ela e os dois lá, só, ó, ó, só na maldade. Aham, tava lá fumando brau, aham, viu a barca de cavalaria, sargentão viu ela, esperou o contato, contato veio, ahn, ahn, sargentão olhou pra ela e falou, te conheço, te conheço. Deu ruim, né, maconheiro? Deu ruim, né? Ahn, ahn, sargentão chegou junto e falou, mão na cabeça, ninguém se mexe. Tu tá aí? Maconheiro sem vergonha, tu tá aí? Pode crer. Ô, tu tá aí? Maconheiro sem vergonha, tu tá aí? Pode crer. Ô, tu tá aí? Tem ela, maconheira sem vergonha, tu tá aí? Pode crer. Deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Bateu de frente com a tropa, é cana pra ela, é cana pra ele. E eu espero que esse trio de imundície puxe uma boa cadeia, porque, ô, raça e famer!